Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, gente, a gente vai fazer aqui uma costelinha de panela, né? Costelinha de boi. A gente vai assar ela na panela de pressão. Gente, eu tô abanando assim porque aqui tá começando a voltar a mosca novamente. Tá bom sem água. Então eu chamo de costela de panela, né? Então o que a gente vai fazer, gente? Fazer aqui, ó. Aqui é uma cebola grande, né? A gente vai botar ela toda aqui, ó. Assim, fazer uma caminha, né? Cebola. Pra gente colocar essa costelinha, né? Carne de boi. Mas aqui é a parte da costela, que eu gosto muito de costela. Então vamos fazer isso. Minhas mãos estão limpas. E pra você que não me conhece, meu nome é Dilma e você está no canal Dilma Barreto, tá bom? Olha, gente, a costelinha bem gordinha, ó. Ó, tá boa. E a gente vai fazer uma caminha assim. Essa costela. Já foi lavadinho, já tava no vinagre. De molho, nos 20 minutos, tá bom? Agora vamos de tempero. Aqui eu tenho dois dentes de alho, ó. Eu vou colocando aqui. Vou botar um pouco de sal. Coloral. Coloral. Coisa que eu gosto muito também. Açafrão. E por enquanto é só isso, gente, ó. Vou botar ela pra... Ali no fogo. Pra ela ir cozinhando aqui só com essa cebola e esse tempero. E vou cortar os legumes, tá bom? E volto já. Ó, minha gente, olha. Eu vou cortar essas batatas aqui, ó. Já descasquei as batatas. São três batatas médias, gente. Fazer assim. Gente, a gente já é a carne que já começou a fritar. Essas batatas. E a cenoura. E a cenoura. Cenoura é uma cenoura média também, porque eu partei no meio. Olha só, minha gente. Eu vou colocar aqui essas... A carne já está ali, gente, na pressão. Já começou a levantar a feijura. Vou botar umas rodelinhas de tomate quando ela der a primeira cozida. Vou botar uma rodelinha de pimentão. Pimentinha de cheiro. Vou botar essas batatas que eu já cortei. Vou botar a cenoura, tá bom? Então, quando eu for colocar, eu volto mostrando pra vocês, tá ok? Olha só, meninas e menina, ó. Tirei a pressão, ó, como é que tá aqui, ó. Nossa costelinha de boi. Gente, ó, o caldinho que criou. Eu não botei água, tá bom? Tá certo? E agora eu vou botar aqui as nossas batatas. Conceito com as mãos limpas, viu, gente? Aproveitando, gente, o embalo. Você que não ainda é inscrito no nosso canal, se inscreva aí pra nos ajudar, tá bom? Deixa aquele like, deixa aquele comentário. Serei muito grato, tá bom? Vou botar aqui e volto já mostrando pra vocês. Viu, gente? Agora ela está aqui. Ó, vou deixar... Vou deixar ela mais ou menos uns 15 minutos novamente. Aqui ela passou 25 minutos já. Vou deixar uns 15 minutos. Ela aqui, novamente, botei as batatas, as cenouras, botei tomate, botei pimentão, pimentinha de cheiro. Se você quiser, você pode acrescentar cheiro verde também. O sal e o sal tá bom, tá certo? E quando ela estiver pronta, daqui a 15 minutos, eu mostro o resultado pra vocês, tá bom? Olha só, minha gente, como ficou a nossa costelinha feita na panela de pressão. Sem água, ó. Só com a cebola e os legumes. Olha como ficou, gente, olha. Tá vendo aqui, ó. Extremamente suculenta, ó. Bem cozidinha. Ela é ótimo pra você comer com uma farofinha de cuscuz, um arrozinho branco, uma saladinha. Show de bola. E é essa aí, minha gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o joinha, comenta aí, tá bom? E não for esquecido, se inscreve. Fiquem todos com Deus, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, meu povo.